Olá, seja bem-vindo ao canal 87 do Mengão. Por aqui você encontra novidades, notícias, contratações, gols, lances e muito mais. Se inscreva, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. O Flamengo ataca na direita, 39 minutos, Matheusinho tocou pro Vitinho, vai bater pro gol. Abriu, Michael, faz Michael, é pra comemorar! Gol! O Ápito não tinha nem sinalizado, Vitinho cruzou pra alha, Rodinei, é pra comemorar! O Ápito não tinha nem sinalizado, Vitinho cruzou pra alha, Rodinei, é pra comemorar! O Ápito não tinha nem sinalizado, Vitinho cruzou pra alha, Rodinei, é pra comemorar! O Ápito não tinha nem sinalizado, Vitinho cruzou pra alha, Rodinei, é pra comemorar! Também tricou para o